o processo dele caducou. Não foi essa palavra, não. Alguém botou aqui, a eleição não se ganha, se toma. Não foi isso, não. Essa palavra não foi dele. O Dirceu falou alguma coisa sobre poder. É tipo, ganhar a eleição é diferente de ganhar poder. Ele falou uma outra palavra. Alguém que lembra o que o Dirceu falou, escreve aí para mim. Porque não foi essa de ganhar a eleição, tomar o poder, acho que não é essa que é dele, não. Essa aí foi de um juizinho desse aí, eu acho. Eleição não se ganha, eleição se toma, essa aí foi de outro. Não foi ele, não. Foi de outro, não. É, eu acho que o Dilmar botou aqui. Eu acho que é isso aqui. É tomar o poder é diferente de ganhar a eleição. Acho que foi mais ou menos isso aí que ele falou. Exatamente, tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Eu acho que essa aqui foi a fala dele. A outra fala ali foi do juizinho lá, nós ganhamos o bolsonarismo, lembra? É outra fala. São parecidas, são parecidas. São parecidas, tá? Tomar o poder é diferente de ganhar a eleição. Essa é do Dirceu. Eleição não se ganha, se toma. Essa foi do juizinho lá, o Boca de Veludo. Aquele juizinho que parece o Joker, que falou, nós derrotamos o bolsonarismo. É esse aí que falou isso aí. E diz ele que não falou não, mas está gravado, que todo mundo viu. Então tem que diferenciar. Ele falou as coisas. Ele falou exatamente como o Dalmi falou assim, mais ou menos isso. Tomar o poder é diferente de ganhar a eleição. E esse é o cara que no Nismar solta. A Livrinho da Silva vai voltar ao Senado. Tem o mesmo poder, não tem o mesmo poder, não. Não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido. Os sentidos são diferentes. São coisas completamente diferentes. É só você entender. Entendeu? São sentidos diferentes. Vamos lá. O político, se não houver, é um recuo. Eu duvido que haja recuo. Você vai vendo, olha globalmente, você vê que o que aconteceu foi o seguinte. Acabaram com a Lava Jato, a Lava Jato morreu. Ainda não mataram o Moro, porque as circunstâncias não permitiram. O Dallagnol, que era o chefe dos promotores, já foi defenestrado. Quer dizer, estão retalhando. E está todo mundo voltando. Todo mundo... O Zé Dirceu deu uma conferência no Congresso. Agora o Zé Dirceu vai voltar com tudo. Vai voltar com tudo. Vai dizer que ele foi inocentado. Não foi. Não foi o projeto dele, o processo dele. Caducou. Caducou. Morreu de velho. E ainda assim há dúvidas, porque foi 3 a 2. Isso devia ser decidido pelo plenário inteiro, com uma sessão presencial. Os 11. Os 11. não, eles dividiram o trabalho. Aí fica fácil. Cai numa turma que pensa assim, vai acontecer uma coisa, cai na outra, vai acontecer assado, e assim por diante. Estou pensando bem, viu? Só tenho uma coisa para dizer desse conjunto de coisas que estou escolhendo. do Moro, porque o Moro realmente não tinha nada a dever à justiça. Muito pelo contrário. O Brasil deve muito ao Moro. Infelizmente, as coisas bateram com os burros na água. A única coisa que a gente tem... São duas coisas. Primeiro, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.